Olá, aqui é Marília Rojas e esse é mais um vídeo do Mundo Novo de Sabores e hoje nós vamos fazer essa granola cítrica. Essa é uma granola super saudável, caseira, diferente das que a gente encontra no supermercado, que são cheias de açúcares. Essa aqui a gente estava usando apenas o melado e castanhas boas, sementes, então tem muita fibra, super legal para a gente deixar na geladeira para utilizar no dia a dia. Os ingredientes que nós vamos utilizar são bem fáceis de encontrar, em caso de produtos naturais, então vai ser bem tranquilo. Se vocês não encontrarem alguma coisa, dá para fazer algumas substituições. A gente vai usar 100 gramas de cranberry, 100 gramas de trigo sarraceno, 100 gramas de noz pecan, 100 gramas de castanha de caju, 100 gramas de semente de girassol, 100 gramas de semente de abóbora, 100 gramas de aveia em flocos, 50 gramas de gergelim, 50 gramas de linhaça, 2 colheres de sopa de melado, 2 colheres de sopa de óleo de coco e 50 gramas de abacaxi desidratado e 1 colher de chá de canela em pó. Primeiro passo, vou pegar as castanhas e as nozes e vou cortar em pedacinhos menores. Lembrando que essa castanha de caju, ela é crua e a noz pecan também. Não precisa ser pedacinhos tão pequenos, pode deixar ela assim, em pedacinhos grosseiros. Aí a gente vai pegar o abacaxi, vai também desfiar ele, cortar em pedacinhos menores e misturar todos os outros ingredientes em uma tigela. Deixando por último a canela, que a gente vai salpicar e misturar bem com uma colher. Aí eu vou colocar o melado e o óleo de coco e misturar mais um pouquinho. Eu vou transferir para uma assadeira e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. por aproximadamente 10 a 15 minutos. Eu vou misturando, vou abrindo o forno a cada 5 minutos para misturar melhor. Ajeita na forma e já pode colocar no forno. A gente deve mexer a cada 5 minutos para dar uma olhadinha como que está ficando. E é isso, depois é só transferir para uma tigela, para que ela continue crocante e armazenar em potinhos. Essa receita, se a gente deixar na geladeira, dura uns 3 meses, mas eu acredito que não vai durar nem um mês. Porque ela é tão saborosa, então o pessoal acaba com ela antes desse tempo. Essa receita, ela rende 3 potes como esse. Essa granola, ela é super legal, porque ela é rica em fibras, em gorduras boas e tem bem pouquinho açúcar. Diferente daquelas que a gente compra no supermercado. E outra diferença é o sabor. Eu garanto que essa aqui é muito melhor do que qualquer outra que você vai comprar. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem, me marquem no Instagram para eu ver como que ficou. Um beijo!